Glória a Deus, livro de João capítulo 15, a partir do versículo 1º, Glória a Deus. Diz o título da palavra, continuação das últimas instruções aos discípulos. Vamos agora fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer, somente até aqui. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra abençoada Deus mandou para nós. Agora há pouquinho nós falamos de placa, de igreja, de não sei o quê. Irmão, você viu como que a palavra falou confirmando isso? Eu sou a videira verdadeira. Glória ao Senhor. Sabe o que é essa palavra? Eu é Cristo. Glória ao Senhor. Precisa. Nós está com esse negócio de A, de B, de C, de D. Não. Nós precisa estar com Cristo. Glória ao Senhor. É isso que o homem e a mulher precisam. Ter essa ligação com a videira verdadeira, chamada Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia. Está aqui a confirmação que muita gente precisa para a alma. Tirar o eu de si. Tirar o eu sou disso, daquilo. Não. Eu sou de Cristo. Eu sirvo a Deus de alma. Estou salvo pela graça de Jesus Cristo. É isso, irmão. Nossa vida é de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, uma passagem maravilhosa. Jesus Cristo, após a sua última santa ceia. Glória ao Senhor. Como ele tinha costume, irmãos, de se retirar e subir ao monte. Nesse dia ele foi até o Monte das Oliveiras. Para fazer, ter uma conversa íntima com Deus. Vamos dizer assim, dar uma recarregada nas forças. E onde ele ia, os discípulos iam com ele. Glória ao Senhor. Por certo, no caminho, irmãos, Deus deu dele falar isso para os discípulos. Glória ao Senhor. Alguma indagação. Glória a Deus. Então, irmãos. Um homem que precisava estar ali para poder ter palavras de vida eterna. Porque ele era o espelho. Se ele era a videira. Tinha a palavra a todo instante de sabedoria. Glória ao Senhor. Mesmo ele, sendo filho de Deus. Buscou um monte para buscar Deus. Glória ao Senhor. Ter um encontro com o Pai. Ele precisava se sentir fortificado pelo Pai. Glória ao Teu nome. Mesmo ele sendo filho de Deus. E nós, irmãos, que somos aqui na terra como peregrinos. E a misericórdia de Deus nos alcança cada dia. Nós não merecemos nada disso. Mas Deus, com a Sua grande bondade, benignidade, nos abraça a todo instante da nossa vida. Então, é assim. Nós precisamos estar ligados 24 horas com Deus. E agora não está sendo diferente. Você aí do outro lado, esperando uma palavra de Deus. E Deus responde por ser. Glória ao Teu nome. Aleluia. Toda vara. Toda vara em mim. Que não dá fruto. Atira e limpa. Toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Glória ao Teu nome, Senhor. Você está entendendo a palavra? Não é jogar fora. Glória ao Teu nome. Esse tira e limpa. É os galhos sujos. Que enroscam em nós. Glória ao Teu nome. A videira, uma árvore que produz uva. Uma planta que aos tempos fica seca. Fica mirrada. Seca, rachada. Precisa de alguém lá e dá uma podada. Tirar os galinhos. Carripicho que gruda. Glória ao Teu nome, Senhor. É como uma túnica, irmãos. Que Deus tira. Lava. Leva para o lavandeiro. Ela esfrega, esfrega, esfrega. Dói um pouco. Mas depois chega lá. Está limpa. Veste de novo. E ainda bate nas costas e fala. Vai, meu servo. Não suja mais. Está limpo. Glória ao Teu nome. E aí é só produzir, irmão. Por isso Jesus Cristo usou esse exemplo. Glória ao Senhor. Não é para jogar fora. Tem muita gente que prega. Que Deus não gosta. Ele joga fora. Não, irmão. O Deus é misericórdia. Glória ao Teu nome, Senhor. Então não precisava pregar que a misericórdia de Deus nos alcança todo dia. Glória ao Teu nome, Senhor. Então não precisava de misericórdia de Deus. Só julgava. Eu sei para lá. Eu sei para cá. Não, irmão. Glória ao Teu nome. Deus prega, sim. A porta está aberta. Glória ao Teu nome. É verdade. Você precisa dar uma podadinha em alguma coisa aí que não está dando certo. Mas vai doer? Vai. Glória ao Teu nome. Você vai ficar meio branco de alguma coisa? Vai. Você vai sentir falta? Sim. Porque a carne é assim mesmo. Quando tira alguma coisa que não está bom, a carne sente. Mas o Espírito vive e fica. Glória ao Teu nome. Senhor, irmãos e irmãs, Deus hoje mandou essa palavra para nós. Continua ligado na videira verdadeira. Glória ao Teu nome. E quando alguém vier ao lavrador para limpar a eia, fazer alguma coisa, que você vê que a Tua árvore pode ser atingida e a raiz cortada, clama ao sangue do Senhor Jesus, para que esta planta, esta videira, não desligue a raiz da fonte chamada Jesus Cristo. Glória ao Teu nome, Senhor. Essa videira que somos, que é Jesus Cristo, glória ao Teu nome, está ligada em nós. E nós ligado nele. Glória ao Teu nome, Senhor. Então, irmão, glória ao Senhor, pela revelação da palavra. Tem alguém aí do outro lado, que o Senhor já está frutificando. Glória ao Teu nome, Senhor. E o fruto está dando 100%. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, aleluia. E Deus diz agora para você, me apraz, meu servo, em te retribuir com bênçãos do céu. Glória ao Teu nome, Senhor. Me apraz, meu servo, em voltar os olhos para a Tua família e dizer para você agora, pela revelação da palavra, seja abençoado agora. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Ei, continua produzindo fruto. Deus está se agradando da Tua alma. Não se importa com quem aponta o dedo, com quem fala mal. Glória ao Teu nome. Com quem perde o tempo apontando para você. Aponta para você. Mas tem três apontando para Ele. E a palavra de Deus está aqui para dizer para você. Não importa o que fala. O importante é o que eu sinto pela Tua alma. Amor, glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está aqui, irmão. Glória ao Senhor. Anda pela vereda da santidade. Anda pelos caminhos do Senhor. Glória ao Teu nome. E seja abençoado Tu e a Tua família. Glória ao Teu nome. Seja abençoado você e os teus negócios. Seja abençoado tudo o que você tem e o que precisa para você servir a Deus. Glória ao Teu nome. É isso mesmo, irmão. Tudo o que você tem e o que você usa para servir a Deus. Que só vive dando problema. A partir de hoje para a glória ao Teu nome. Porque Deus chegou aí para colher os frutos. E é bom. É doce. É suave. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Está bom para você assim? A palavra diz para você. Chega de sofrimento. Glória ao Teu nome. Oh, eu estou aqui saboreando o fruto de ontem, de manhã. Aquilo que você fez, meu servo. Encheu os meus olhos de orgulho de você. Em bom sentido, claro. Glória ao Teu nome. De saber que você não nega o meu nome por nada. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. E tem mais para você. Glória a Deus. Estais em mim. E eu em vós. Como a vara desse mesmo. Não pode dar fruto. Se não estiver na videira. Assim também em vós. Se não estiveres em mim. Glória ao Senhor. Irmão. Quer mais certeza do que isso? Glória a Deus. Irmã. Que você tem dúvida do que mais? Glória a Deus. É a palavra que diz, irmãos e irmãs. Não é nós que escreveu, não. A palavra de Deus diz. Se você está em mim. Eu estou contigo. Glória ao Teu nome. Se você está ligado. Na mesma comunhão. No mesmo Espírito. Glória ao Teu nome. E você está ouvindo a palavra. Que desce do altar de Deus. Para dentro do teu coração. Então dá glória a Deus. Glória ao Teu nome. Se você sentiu aí. Tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. O que te impede? Você dá um glória a Deus aí. Glória ao Teu nome, Senhor. Sinta-se abraçado por esta videira. Glória ao Teu nome. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Irmãos. É uma força que nos cobre. É um dom de sabedoria. Que desce sobre a nossa cabeça. De saber que Deus visita a nossa alma. E que Deus está do lado do homem. A certeza da coroa da vida eterna. E da salvação eterna. Que bate a cada dia no nosso coração. É enviado por Deus. Dizendo por você aí. Vale a pena ser crente. Vale a pena. Glória ao Teu nome. Repudiar e se afastar do mundo. Porque o que nos espera. É um galardão com glórias no céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Glória ao Senhor. E tem muito mais para baixo ainda. Mas Deus mandou só ler até os cinco. Hoje Deus não fala de queimar. De botar fogo. Não. Ele fala que precisa só esquadrinhar. Sabe por quê? Mesmo que esse defeitinho que você tem. Deus está amando-se a cada dia mais. Glória ao Teu nome. Sabe por quê? A palavra não veio hoje para julgar não. Glória ao Teu nome. A palavra veio para abençoar. Ei. Deus manda eu pregar por ser assim. As Tuas obras já foram pesadas. Não abençoar. Não abençoar. E é verdade. Que tem alguma coisinha aí. Que precisa se alinhar. É claro. Deus corta reto. É claro. Mas a bondade. E a misericórdia de Deus. Que te alcançou de manhã. Conseguiu enxergar em você. Frutos bons. Glória ao Teu nome Senhor. A misericórdia. Que alcançou hoje o céu. O joelho prostado no chão. Implorando por perdão a Deus. Do que você fez. Deus te agradou do Teu pedido. Glória ao Teu nome. Ei. Glória ao Senhor. Fica firme. O que o Senhor espera. Deus trará nas Tuas mãos. Glória ao Senhor. O Teu fruto, irmão. É como um lavador que planta. Semeia a planta. Lá nasce a plantinha. E ele fica contando os dias para colher. E ele sai colhendo. Um pouquinho aqui. Outro pouquinho ali. E vai selecionando. Esse tem que ir para a minha casa. Porque está muito bonito. Glória a Deus. E põe numa cestinha separada. Ele não é bobo e nem nada. Um melhor. Ele quer mostrar para alguém. Seja para a esposa. Ou para o patrão. Olha o que eu plantei. Para você ver que bonito. Olha só. Isso aqui eu vou levar para a minha casa. Mostrar para a minha esposa. Vou pôr em cima da mesa. Para que todo mundo chega. E possa ver. Olha a revelação da palavra. Glória. É o teu nome Senhor. Então irmão. O semeador sai colhendo aqui um tanto. Outro ali. O que não presta. Ele joga fora. Mas o fruto é mesmo assim. O inhebam para fazer alguma coisa. Faz suco. Faz vinho. Faz geleia. Outras coisas. Mas aproveita tudo. Porque é fruto. Glória. É o teu nome Senhor. Então irmão. O lavador pega aquela caixa bonita. De frutas mais bonita. De uvas lindas. Limpas. Brilhosa. Ainda dá uma pulidinha nela. Joga uma aguinha. E põe debaixo da sombra. A outra vai para cima de uma carroceria. E vai embora para as empresas. Mas aquela. Ele põe debaixo do braço. Essa não. Essa eu vou levar para a minha casa. Glória. É o teu nome. Essa eu vou mostrar para os outros. Olha aqui. Plantei. Cuidei. Olha que coisa linda. Talvez irmão. Aquela caixa. Ele separa a metade. E vai lá para outra empresa. A minha empresa. Só produz frutos bons. Daqui para você ver. Glória. É o teu nome. Assim. É o nosso Deus. Glória. É o Senhor. Nós estamos aqui numa terra. Cheia de imundície. Com tantos pecados. Com tantas coisas. Que contamina a alma. Glória. É o Senhor. E atinge o ser humano. Atinge o crente. Atinge o homem. Atinge a mulher de Deus. E nós desvia para cá. Desvia para lá. Mas de repente. No meio de tanta coisa. Nós damos um glória. Nós damos um aleluia. Debaixo de prova. Debaixo de tribulação. Pegamos nosso instrumento. Tocamos de alma. O melhor hino a Deus. Glória ao Senhor. E o fruto começou a ficar bonito. Glória ao teu nome. Mas eu não toco. Não tem problema. Você vem congregar. Ou dentro da tua casa. Deus toca na tua alma. Que nem está fazendo agora. E sai um glória lindo da tua boca. E o Deus vai lá. E corre esse glória. Olha que glória lindo. De alma. Glória ao teu nome. E lá em cima. O criador. O formador de tudo. Está separando o que é bom. Glória ao teu nome. E aquilo que não ficou bom. Ele usa para alguma coisa. Para poder. Nos abençoar. Nos ajudar. Mas irmão. O que é bom. Está guardado. Sabe aonde. Glória ao Senhor. Num livro chamado. Livro das crônicas. Glória ao teu nome. Ei. Quando você chegar lá. Estiver faltando ainda alguma coisa. Para você acertar com Deus. Meu servo. Eu colhi fruto bom. Deu vontade. De falar para você. Olha. Você não tem ideia. Como estava doce. Mas não dava. Porque você estava ocupado com outras coisas. Mas sabe. Meu servo. A balança foi pesada. E o ser foi achado em crédito. Entra para o gozo do teu Senhor. Glória ao teu nome. Olha nós. Em nuvens de glória. Para sempre. Dando glória a Deus. Aleluia. Irmão. Você está entendendo a palavra? É isso irmão. Não deixa o inimigo das nossas almas. Podar o pé no caule lá embaixo. Para cortar a ligação com a raiz da planta. Não. Não. Quando você vê que a coisa fica ruim. O inimigo das nossas almas. Oferecer um prato ruim. Por ser expulsa. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Sabe por quê? O teu nome está escrito no livro da vida. E ninguém apagará. Glória ao teu nome. Senhor. Aleluia. Foi Deus que plantou a vinha. Diabo nenhum arrancará. Glória ao teu nome. Senhor. No tempo certo. O fruto. Deus vai colher. No tempo certo. As folhas já chegaram. O inverno já passou. A tempestade já foi. O sol começou a nascer. O semeador está chegando para colher a planta. A fruta. E Deus vai saborear. Frutos bons. Glória ao Senhor. Irmãos. Glória a Deus. Quanta coisa nós passamos esses dias. Com Covid. Com tantas outras coisas. Rumor. De guerra não sei aonde. Tantas outras coisas. Anunciar outra enfermidade. Que vem vindo aí. Sabe que é isso irmão. É Deus anunciando para o povo que ele existe. Glória ao Senhor. É Deus anunciando para o povo que tem um Deus para dar glória. Glória ao Senhor. Sabe que é isso irmão. É Deus anunciando. Ei. Tem um Deus aqui que formou tudo. Se eu quiser destruir. Eu destruo a hora que eu quiser. É quem manda na vida do homem e da mulher. É quem criou. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. E que nós que serve a Deus faz. Corre aos pés de Deus. Senhor. Tem misericórdia Senhor. Eu estou aqui plantado. Junto ao ribeiro de água. Vou dar o fruto na estação própria. Meu fruto vai ser doce. Me guarda. Proteja a minha família. Olha que fruto doce irmão. Glória ao Senhor. E quem foi irmão André? Como fica a palavra? Sabe o que acontece? Chegou a hora. Glória a Deus. O fruto já estava bom. Glória ao Senhor. Sabe quando o fruto fica doce? Que chega na hora de colher. Se a chuva vier. Tira do pé. Cai na terra e apodrece. Glória ao Senhor. Sabe quando o fruto fica doce? Se deixar ele no pé. O vento vem e leva embora. E nunca mais você vai ver. Porque vem a água e leva embora. Então o produtor passou e colheu. Glória ao Senhor. Porque não estava escrito na história. Que ele estaria mais aqui hoje. Dá para Deus confortar o seu coração aí. E entender que quem foi. Foi por permissão de Deus. Glória ao Senhor. Então dê glória a Deus. Sirva a Deus firme. Você vai ver ele e ela lá no reino da minha glória. Glória ao Senhor. Deus manda anunciar por ser assim. Para todos nós. Não desliga dessa videira Jesus Cristo. Jesus Cristo por nada. E Deus vai nos honrar. Se o seu fruto é bom. Continue dando frutos bons. Se ele está amargo. Procure procurar o que fazer para agradar o seu produtor. Glória ao Senhor. Se ainda está verde. Aquieta-te. Glória a Deus. No tempo certo. Deus fará o que deseja o seu coração. E o fruto vai ficar bom. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.